Olá pessoal, tudo bem? Mais questões aqui da prova sobre sequência e AD? Questões essas, porque tu vai ajudar vocês aí na prova de agora, tá? Terceiro dia de prova, começa, então vamos lá. Lembrando que essas questões, ela vai repetir a semana toda, tá? Não é só porque são no terceiro dia, não. Repetir no primeiro dia, no segundo, no terceiro, vai saber no quarto e assim por diante, até o dia 21. Uma questãozinha bem tranquila, de porcentagem. Manu não precisava tirar 7 na prova de matemática. Para ser aprovada por média, tá? No mínimo, ela precisava tirar 7. Ao sair o resultado, o Manu viu que sua nota na prova foi 8.4. Sabemos que ela tirou mais do que precisava para ser aprovada. Nesse excedente correspondente, a quantos porcento a nota, da nota que ela precisava. Então assim, qual foi a porcentagem que ela tirou a mais? Então vamos fazer assim. Se eu pegar esse 7, que era o limite dela, eu vou chamar esse 7 de 100%. E ela tirou 8.4 pontos a mais. Então eu posso dizer o seguinte, que eu vou chamar aqui de X. Porcentagem mesmo pelo extremo, né? 7X é igual a 8.4 vezes 100. Se eu multiplicar isso aqui, vai ficar 840. Porque tá assim, ó. 8,4 multiplicado por 100. Você vai acumular duas casas. Uma, duas. É como se fosse 840. Então X vai ser 840 dividido por 7. 8 dividido por 7 vai dar 1. 7 vezes 1, 7 para 8, 1. 14 dividido por 7 vai dar 2. 2 vezes 7, 14 para 14, 0. E aqui vai dar 120. Você tinha 100%. Ele agora passou a 120. Quanto foi que passou a mais? Passou exatamente 20%. Então aqui, ó. Letra A. Curtiu? Deixa o like, compartilha. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aí E aí E aí Obrigado.